Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, mas vai te explicar na prática Meninas traz currículo, é isso é te dar trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Mas isso é DJ Pielzinho, é o sucesso com a mulherada Senta na piroca, sua gostosa do cara Senta na piroca, sua gostosa do caralho Meninas, comece a entregar um currículo MC João tá dando trabalho Loirinha cê traz currículo, que nóis te dá trabalho Morena cê traz currículo, que nóis te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Meninas, comece a entregar um currículo, que nóis te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho 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 Hoje nóis te dá trabalho, igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, mas vai te explicar na prática Meninas traz currículo, é isso é te dar trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Mas isso é DJ Pielzinho, é o sucesso com a mulherada Senta na piroca, sua gostosa do caralho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Meninas, comece a entregar um currículo MC João tá dando trabalho Loirinha cê traz currículo, que nóis te dá trabalho Morena cê traz currículo, que nóis te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Meninas cê traz currículo, que nóis te dá trabalho Prequinha cê traz currículo, que nóis te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Senta na piroca, sua gostosa do caralho